O Brasília vencia o Campo Mourão em casa por 2x1 E faltando 18 segundos pra acabar o jogo, o Luan Leite fez essa falta Que foi a sexta do Brasília no segundo tempo e levou o time de Campo Mourão pra linha do tiro livre O banco do Brasília ficou como, meu amigo? Foi cadeira voando, ó o Brunão aí, ó! Foi a loucura, deu uma bicuda na bola, que que é isso, Brunão? Teve de tudo! Mas ainda bem que depois da doideira, o Paulo tava lá pra tranquilizar todo mundo no Brasília Ele veio do banco pra fazer uma defesa decisiva no tiro livre de Caio Júnior Paulo garante os três pontos da equipe da casa! E pra história ficar melhor ainda pro torcedor do Brasília, na sequência o Caio Júnior fez falta, foi expulso e tiro livre pro Brasília O Guimarques bateu, fez o terceiro e fechou a brincadeira E claro que o Luan Leite agradeceu ao grande vencedor da defesa dessa semana na LNF O Paulo pôde salvar ali, em seguida, Guimarques foi lá e me salvou mais uma vez O Paulo salvou primeiro, Guimarques salvou em segundo Bem demais, papai!